Música Meu nome é Luniara, tenho 29 anos Meu nome é Welton, tenho 28 anos A gente já se conhece tem um tempo, mais ou menos uns 10 anos Porque a gente tem um grupo de amigos em comum E a gente também sempre frequenta os mesmos lugares Demorou um tempo até a gente se conhecer melhor, foi dois anos depois Você me fez um convite para a praia Vários convites E a ideia a gente nunca mais soltou Estamos 3 anos já E no momento em que o Emanuel foi feito A gente soube que ele tinha sido feito E não deu outro, tanto é que a gente descobriu super cedo E é isso, foi um susto inicial Porque sempre é Somos autônomos Mas logo a gente conseguiu se organizar A gente recebeu todo o apoio de todo mundo E agora é só esperar Ele chegar mesmo Está sendo muito desejado, muito esperado Teve um momento que para a gente foi muito emocionante Foi quando a gente ouviu o coração dele A primeira vez É, a gente nem sabia que dava para ouvir o coração Foi a primeiríssima ultra Acho que foi quando a gente descobriu que era fera mesmo Que era de verdade mesmo Que a gente ia ter um filho Eu sou uma mulher gorda E eu acho que é um sintoma que a maioria das pessoas gordas tem Que é, a gente tem pavor de médico Porque a gente vai ao médico com dor no dedinho do pé O médico fala que você tem que emagrecer Isso é uma coisa que distancia muito a gente de todo esse processo E aí quando você gravida, você não tem como fugir A gente primeiro passou por uma situação muito desagradável Que o médico no posto disse que não existia uma maca Que comportasse o meu peso Eu passei por situações dos médicos quererem induzir meu parto Sem nenhum motivo aparente, sabe? Porque eu tive um aumento de pressão Justamente porque eu tenho muita angústia, muita agonia de médico O médico, inclusive, não quis esperar o resultado de um exame Essencial para determinar se eu tinha pressão alto ou não Porque eu já tinha que ser induzida para o parto E quando o resultado do exame saiu E a gente viu que a gente não tinha nenhum problema Sabe? Foi mais uma batalha vencida Então assim, eu sempre tenho que provar Para as pessoas, para os médicos Que eu estou bem E bancar certas coisas, sabe? Porque se depender da medicina ocidental Branca Eu não deveria nem estar grávida Com relação ao meu parto O meu maior desejo é que ele aconteça da forma mais natural possível Mas isso só está acontecendo porque a gente está bancando O nosso trabalho de parto foi exatamente do jeito que a gente queria Foi perfeito, assim Eu vinha sentindo as contrações bem fortes Já há uma semana E aí domingo de manhã a gente foi para o Maria Amélia Quando a gente chegou lá Eu estava com 3 centímetros de dilatação só Aí a gente fez isso A gente voltou para casa Aí quando a gente voltou para o Maria Amélia Eu já estava com 5 centímetros de dilatação E o meu osso já tinha rompido Nossa, a bolsa estourou Estourou Ai meu Deus Estourou? A gente nem solte Ela me perguntou que horas estourou Eu falei Eu faço a menor ideia Mas ela fez sentir os cabelinhos Ai meu Deus E a gente já inclusive já subiu direto para a sala de par A nossa doula Edmila chegou logo em seguida E foi muito perfeita Porque a gente foi recebida por uma enfermeira Yasmin Uma mulher preta Que foi muito significativa para mim Inclusive no meio do meu trabalho de parto Ela me ofereceu uns calda-pés Isso foi uma coisa assim Muito linda para a gente Porque escala-pés foi uma prática que eu fiz Durante a minha gestação toda A gente ficou caminhando De um lado para o outro da sala de parto Eu confesso assim Que teve um momento Que eu cheguei a ficar com uma certa raiva Tipo Eu não aguento mais essa dor Eu não aguento mais E a natureza é tão perfeita Que a gente entendeu depois Essa raiva Ela meio que é um propulsor mesmo Que é a contração da expulsão mesmo Depois de seis horas de trabalho intenso De repente Não sei o que me deu E eu agachei Ai eu dei umas três agachadas Na terceira agachada Ele chegou E aí quando ele veio para mim Tem memória do corpinho dele quente Encostando em mim Isso foi realmente uma coisa Eu vou lembrar para sempre Esse aqui é o Emanuel Chegou no dia 22 de junho 1h52 na madrugada Depois de seis horas de trabalho intenso É né Agora nós temos uma trindade Agora a gente vai estar junto o tempo todo Estar aprendendo junto No primeiro dia em casa Eu fiquei um pouco enrolada E o fato de a gente também juntar só eu e o El Também é uma coisa que ajuda muito A gente não tem chá de beber Então a gente também é hora de fazer um chá de boas-vindas para ele Para poder juntar todo mundo E ver ele evoluindo Sabe Ele já não é mais a criança que ele era 12 dias atrás E é muito maneiro ver isso E é muito importante Obrigado.